Belezinha? Nego velho, mandar um abraço pessoal lá de Barueri Você sabe que tem gente de Barueri que assiste o neguinho E gente de Marília, Marília, Estado de São Paulo Também que assiste o neguinho E hoje, hoje eu ouvi falar da população que tem mais de 100 anos aqui no Japão Tô acompanhando aqui uma matéria que saiu na NHK É um jornal que eu gosto de ver, que o linguajar é bem fácil, tudo Então ele tá falando que a população com mais de 100 anos São 67.824 pessoas 67.000 pessoas tem mais de 100 anos aqui no Japão E aumentou, do ano passado pra esse ano, aumentou 2.132 pessoas Vai vendo aqui É, gente pra caramba Agora o fato interessante Olha o fato interessante Quem que você acha que tem mais homem ou mulher? Vai ver ninguém Homem De 67.000 Homem tem 8.197 8.000 homens Pra quantas mulheres? Quase 60.000 mulheres As mulheres não querem morrer não É só os homens É 88% de diferença Vai vendo aqui As mulheres do Japão Não querem morrer Deus cavaleiro Vou casar com a japonesa Vai casar Porque se isso aí você vai morrer Vai ficar ainda E os bichinhos Os bichinhos Não são fáceis não Agora Pro lado do interior Pro lado do interior O... As mulheres vão vivendo mais Pro lado da capital Acontece de ter menos Lá Uma população de 100.000 pessoas Pro lado do Shimane Lá pros lados Mais do interiorzão É de cada 100.000 Habitantes Tem 97 Pessoas Mas pro lado do interior Vai vendo a diferença Pra quem mora Na cidade grande Agora Na minha cidade Aqui Aqui no meu estado Aqui Aqui o bicho pega Já não é tão fácil Mas não Porque aqui é a capital Aqui é Nagoya No estado de Aite Ó Se lá é 97 Pra cada 100.000 habitantes Aqui em Aite Pra cada 100.000 habitantes São 35 pessoas Que tem Mais de 100 anos Tá entendendo Nagoya E Saitama é menor ainda Shimane é o maior índice Aqui Lá em Saitama é menor E Aite É o segundo Aqui é Aqui não dá pra ficar com mais de 100 anos Não Pelo menos É baseado na bagaça aqui Belezinha Nagoya É uma curiosidade É uma coisinha legal Agora aqui ó Tá falando A mulher mais velha aqui no Japão Tem 117 anos E ela nasce Ela é lá da Da terra onde que A Ayumi nasceu É lá de Kagoshima Longe pra caramba daqui E é interior E é muito interior Eu falei Eu falei Eu fiz esse vídeo Olhando aqui na 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 tela do computador Porque eu não queria Falar bobeira Tá Eu tô só falando O que tá escrito aqui Porque é um negócio legal Eu acho que Que é uma matéria legal Uma matéria que Tem gente que tem interesse Saber Como que tá A longe Longividade Longitividade É esse negócio aí Do pessoal aqui do Japão Tudo Então como que Essa matéria Eu quis passar pra vocês Entendeu Naguinho Se vocês acham que Essa matéria é legal Que vocês gostam disso Vai comentando aí Legal legal Faz mais Curiosidades As coisas que aparecem aqui Porque não é coisa Que eu invento Né Naguinho É coisa que sai do jornal Sai do jornal E se vocês gostar Eu passo pra vocês Né Naguinho Tchau Naguinho Mandou um abraço aí Saudades seis